Olá meus amigos e minhas amigas, começa agora mais uma série aqui, canal Rob do Zé, Rob do Zé e eu tô aqui, terminando aqui essa galinha, galinha de cimento, fiz aqui de cimento, passei massa corrida agora eu vou lixar, vou lixar, maravilha, e aqui eu vou arrumar isso aqui, eu vou arrumar essa crista aqui, vou fazer aqui, vou tirar essa parte aqui e aí Vamos lá. Olha só, aqui não dá para pausar a espátua. Muitas vezes você usa alguma coisa, não dá para pausar a espátua aqui não, tem que ser com a mão mesmo. Essa massa não agride a mão, certo? Pode ficar tranquilo, não precisa nem de luva, a luva só vai atrapalhar nesse caso aqui. Então, a massa corrida é legal, qualquer tipo de massa. E você vai, para não ficar nenhum furinho. Na realidade, se você for usar uma luva aqui, vai só atrapalhar. Aqui, você vai fazendo a lixa, sabe? Estou passando aqui, a lixa aqui vai preparar. A massa é assim, vai ficar feia no começo, mas a lixa aqui vai arrumar. Esperar secar agora. Olha, vai ficar aqui. Olha aí. Lavou a mão e já era. Antes de secar, você já pode... Se você fazer assim, olha só como ele está ficando aí. Está aqui, para vocês verem. Como eu estou falando aqui, aqui fica caindo essa massinha aqui que eu lixei, bem fininha. Então, eu passo aqui e já fiz isso aqui. Agora eu vou... Perdoa a bagunça aqui, que é minha garagem, eu não faço minhas invenções. Tem resto de material. Resto não, sobras. Sobras de material, não é resto não. Resta é coisa que não presta mais. Cuidado para não cair, senão se perde todo o trabalho. Aqui, todo o material que eu estou, eu vou guardando aqui no... Olha. Se você não tirar toda a impureza, na hora de você passar a tinta, a tinta não pega legal. Agora, chegou a hora de mexer com a tinta, para não poluir, certo? Para não sujar as mãos. Agora sim, já está bem... Está bem limpinho, olha. Todo o pozinho que eu li aqui, olha. Não foi isso aqui, olha. Pegar ali outro explique, isso aqui já foi. Ó, olha o brilho. Maravilha, hein? Só que eu vou dar um pouquinho mais ralo agora, porque pode ser que não dê para tudo, né? Aí. Olha como é facinho, se mudar uma... Vou balançar um pouco, ó. Olha só que legal. Que tinta maravilhosa. Espero que vocês gostem. Deixem o seu like em vocês, né? Se inscrevam no canal. Compartilhem com os amigos, com o vizinho. A tinta do canal é melhorar, gente. Estou indo buscar coisas novas, coisas boas, né? Para agradar os meus inscritos. É isso que eu quero. Agradar vocês, gente. Olha só que maravilha aí, ó. Agradando vocês está ótimo. E devagarinho não pode carregar muito. Carregar muito escorre. Olha só que galinha espetacular, gente. Olha só. Agora vamos começar aqui mais uma etapa, certo? Que é... Fazer a parte da cabeça aqui. A galinha de angola, ela... Dificilmente, ela vai ter isso aqui todinho branco. Certo? Ela é só uma parte aqui, igual eu vou pintar dessa cor. Olha só. Na realidade, o pincel apropriado não é esse. É um menorzinho. É que eu não tenho aqui na hora. Comprei a tinta e esqueci do pincel. Prontinho. 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 Tá novo. 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 Tá novo.